Em cartaz do Teatro da Companhia de Arte, um monólogo sobre a decepção amorosa, inspirado em um texto de 1938. Confira na reportagem. O espetáculo da Mulher do Padeiro, na verdade, é uma ideia do Evandro Soldateli, é um projeto dele. A concepção também foi do Evandro, que me chamou para dirigir. A ideia é inspirada em uma peça de 1938, que se chama Mulher do Padeiro, do Marcel Pagnol, que foi o ponto de partida para a gente começar a viajar em cima de uma temática, da temática da traição, do amante, da mulher, do traído, do homem traído. E aí, o material original, que era essa peça, é um material de 1938, com cinco atos, 19 atores, era um monte de material. A gente tentou contar essa história com os personagens daquela época e não funcionou. Não funcionou para nós, nesse formato. Então, a gente queria trazer sempre para uma linguagem também contemporânea, não só na linguagem visual, mas também na dramaturgia. Então, a gente começou a misturar o texto original a textos criados por nós, textos contemporâneos, para trazer uma identificação da plateia com essa história de 1938, mas que é uma história universal. quase 50% são textos que a gente criou para trazer essa história para os dias de hoje. Mas tem também a história lá de Mil, a história do Padeiro ainda está. Então, essas duas narrativas vão se mesclando. Tem padeiros que dormem o dia todo. É um hábito que se adquire. Eu não. Eu não posso dormir o dia todo. Eu não posso correr esse risco. À noite, próximo das sete horas, eu vou me deitar. À uma da manhã, eu me levanto. Na peça, a mulher, ela aparece no começo e ela volta no final. Então, ela foge com esse pastor e, no final, esse pastor abandona ela e ela volta. E a gente achou pouco interessante, assim, mostrar a mulher dessa forma, sabe? Seria uma visão muito machista. E eu conheci os textos da Arlene e achei bem interessante esses textos serem a voz da mulher. São textos que entram em off em uma cena, né? Que é a cena do bilhete que ela deixa para ele quando vai embora. Então, nessa cena, a gente colocou os textos dela, que aí é onde aparece, no espetáculo também, a visão da mulher. O ponto de vista dela. Por que ela abandonou esse cara? Não foi porque ela encontrou um outro rapaz mais jovem, não. Minha parceria com o Evandro já vem de um longo tempo. A gente trabalha junto há praticamente 20 anos, desde que eu dirigiu Toda Mudei Será Castigada, em 2001. Uma parceria de longa data. Então, a gente tem uma sintonia de trabalho que é muito bacana. Ele trazia material, ele ia criando material junto com a equipe, a gente ia conversando, lapidando esse material. A vontade anterior ao texto era de fazer um trabalho solo, né? Para ter... Eu já tenho 20 anos de carreira nos palcos e eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de ter um trabalho meu. Bom, tinha várias opções, assim. Esse texto foi meio ao acaso, né? Até eu começar a me interessar por ele e resolver fazê-lo, né? Pobrezinha. E aqui é bem mais quente. Antes de fugir, antes de chegar aqui, sabem o que os meus clientes disseram? Padeiro, nós teremos saudades do teu pão. Eu parti deixando saudades. O que mais pode desejar um homem do que deixar saudades? Diversas leituras sobre a mulher são apresentadas no espetáculo Sopro de Vida e conosco está o diretor e coreógrafo sueco Cris Leunberger para nos contar sobre essa montagem uruguaia que mistura dança e expressão corporal. É isso, Cris? Isso. É mais dança, é mais coreografia, sim. Vamos começar falando, então, sobre essa conexão entre a Europa e o Uruguai, né? Através dessa sua presença como diretor e coreógrafo e uma montagem uruguaia de dança. Como você conheceu esse grupo? Sim. Eu sou suíço, não sueco. E eu estudei em Amsterdão, em Holanda, e ali eu conheci uma amiga de Uruguai que estudou comigo e ela tem um centro coreográfico em Montevideo e me convidou para fazer uma residência e para criar esta obra de dança. Isso foi no ano de 2002. Até recebeu um prêmio, né? Um prêmio, o PAR, Programa de Artistas em Residência em Montevideo, né? Sim. Isso é o programa e a sede é no Centro Coreográfico Casa Rodante, que também tem aulas de dança, tem muitas coisas. E a partir desse contato, então, de que maneira vocês escolheram esse tema para trazer em Sopro de Vida? De onde eu... O tema. O tema. Eu criei uma obra que se chama Masculinity no ano 2008, que fala sobre a minha masculinidade própria. Esta obra também presentei em Uruguai, em Montevideo, no ano passado. E quando Lucia Valeta, a proprietária deste centro coreográfico, me convidou a fazer a residência, eu pensei que gostaria de fazer uma obra sobre a feminilidade, esta vez. Já conheci algumas dançarinas, que eu tive uma boa comunicação com elas em Montevideo. Então, a proposta era de fazer uma coreografia com seis dançarinas do Uruguai. Bom, a gente vai ver uns trechos do espetáculo aqui. Sim. E você vai comentando para a gente que mulheres são essas, então, né? Que sentimentos são esses que vocês trouxeram ao pau? Sim. Bom, a obra fala também sobre o culto, a beleza, sobre os modelos dos dias atuais, mas, ao mesmo tempo, também agarramos inspiração da condição feminina através da história, das bruxas, da idade média, das belas artes, de algumas pinturas, da Botticelli, por exemplo, a Vênus de Botticelli. E ali as mulheres vão passando por várias imagens e movimentos. É uma montagem, não é negativa, é mais associativa. Você entende? Claro. E de que maneira esse roteiro foi composto? Quer dizer, você teve a participação dos intérpretes como co-criadores dessa obra? Sim. Eu dei umas consignas, uns exercícios. Sempre trabalhamos a partir da respiração. Muito como o bochezo. Bochezo, você fala? Isso. Bocejo. Bocejo, suspiro, a respiração do parto também, a hiperventilação. E a partir desses exercícios de respiração, fuimos construindo a obra. Mas depois também nos inspiramos das imagens das belas artes, como eu já falei. Claro. Você também, para trazer esse espetáculo até Porto Alegre, na sala Álvaro Moreira, você também fez conexões com artistas daqui de Porto Alegre, artistas gaúchos que você conheceu em outros locais. Isso é muito bacana, dessas relações interculturais que acabam se estabelecendo nas artes. Sim. Eu conheci algumas pessoas da escena de dança de Porto Alegre em um festival de contato e improvisação no ano passado em Florianópolis. E através desses amigos consegui o contato com o Ayrton Tomassoni, que é o programador... Ayrton Tomassoni. Ayrton Tomassoni. Ayrton, isso. Sim. E daqui de Porto Alegre, para onde segue o espetáculo? Para onde vai o espetáculo? Já apresentamos em Montevideo, Santiago de Chile, e agora na semana próxima vamos a Buenos Aires como espetáculo. Cris, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa. É, muito obrigado. Sim. Lembrando então que o espetáculo Sopro de Vida pode ser visto sábado e domingo, 9 da noite, na Sala Álvar Moreira, no Centro Municipal de Cultura, na Avenida Érico Veríssimo, número 307. E nós terminamos o programa de hoje com um clipe da banda O Coringa, que faz show nesse final de semana em Uruguaiana. Tchau e até a próxima edição.